Bom, e tá na hora do quadro Dicas do Um Dinharista com Humberto Celante. Hoje ele não está aqui, mas ele trouxe uma dica pra você por um vídeo. Olha só! E a dica de hoje é como desengordurar esse tipo de vidro aqui, vidro canelado. Gente, bom, primeira coisa é identificar o tipo de sujidade, gordura, né? Então bora utilizar um bom desengordurante, tá bom? Vamos precisar de esponja e dois panos, um úmido torcido e um seco. Bora pra prática? Gente, seguinte, primeira coisa, borrifar o produto desengordante e deixar agir. E depois vira esfregando, só que com o lado amarelo, porque o lado verde ele arranha. Então você vem esfregando toda a superfície com o lado amarelo para não arranhar. Caso tenha ficado aquela gordura caramelizada, você pode estar utilizando esponja de aço, que ela, ó, não arranha o vidro. Bom, e depois, como fazer pra dar brilho? Com o primeiro pano, você vem removendo toda a sujeira e resíduo de produto, tá? Ó. Vira o pano. Gente, o ideal é remover todo o resíduo, porque se ficar resíduo, não vai brilhar. Removeu toda a sujeira, removeu todo o resíduo? Logo em seguida, já vem com o pano seco, ilustrando. E aí sim, gente, fica aquele brilho perfeito, sem manchas. E agora é só fazer isso, por toda janela. Então é isso aí, vamos lá brilhar. Gente, ótimo dia pra vocês. Vamos lá brilhar.